O ministro Paulo Guedes afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está se recuperando em V. Esse é um termo usado por economistas para falar da retomada intensa depois de uma queda econômica. O ministro também comentou sobre a prorrogação do auxílio emergencial previsto para ser encerrado em julho. Vamos ver. Nós renovamos o bem, renovamos também o auxílio emergencial. Isso vai até 31 de julho e agora o presidente deve anunciar, talvez ainda nesta semana, mais três meses de auxílio emergencial. A democracia brasileira está vencendo todos os desafios. O senhor é visto como o pai do auxílio emergencial e coincidiu com a sua saída do governo a interrupção do auxílio emergencial. Eu duvido que o senhor tenha sido favorável à interrupção do auxílio emergencial, porque o senhor teria continuado. Pelo menos era aquilo que o senhor sempre demonstrou. E agora a perspectiva de que as parcelas sejam expandidas em mais pelo menos três parcelas. Haverá essa expansão de três parcelas e há possibilidade de aumento dessas parcelas, do aumento da pessoa receber mais por essas três parcelas, que são acho que 175, 250 e 375. Haverá aumento das parcelas, prorrogação das parcelas e poderá haver algum aumento para corrigir aí essas parcelas ou não? É só o prazo aqui de pagamento mais parcelas vão ter e não vai ter aumento no pagamento das parcelas. Bom, primeiro eu quero dizer aqui, e se tu me permite, como teu fã e admirador, uma sugestão que tu convide o ministro João Romo para conversar. Ele é muito bom. Datê no seguinte, e tem bom coração, sabe? Ele é muito empenhado, o Bolsa Família que vai vir aí, reformulado por ele, um pouco da base que a gente deixou, tem muitas coisas boas. Vai ser, eu estou muito entusiasmado com o trabalho que ele está fazendo lá. Mas assim, dentro do governo a decisão está amadurecida para a prorrogação, a economia termina lá os seus cálculos e falta, claro, aí a Casa Civil junto com o presidente determinar a data em que isso vai ser enviado ou que vai ser prorrogado. Eu agora desconheço se vai ser por decreto ou por medida provisória. Fala galera, como vocês viram aí então, praticamente confirmado a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial, tanto pelo ministro Paulo Guedes, como também pelo ministro Onyx Lorenzoni, que como vocês puderam ver ali, Datena deu uma pressionada nele para ver se ele falava a respeito dos valores, se vai ter aumento ou não no valor, ele se esquivou da resposta e jogou a responsabilidade para o ministro João Roma, ministro da cidadania. E hoje é esperado o anúncio oficial do presidente Jair Bolsonaro, já que ontem na sua live semanal ele não falou nada a respeito disso. Hoje deve ser assinado ou a medida provisória ou um decreto com as novas parcelas do auxílio emergencial e todos os detalhes que ainda nos faltam saber. Vou detalhar também neste vídeo para vocês o restante do calendário da terceira parcela. Faltam apenas alguns meses de nascimento para receber. Hoje também tem parcela para os beneficiários do Bolsa Família, que recebem também a terceira parcela do auxílio emergencial. Então fiquem até o final do vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, isso ajuda muito. Pega já esse link, compartilhe com todo mundo, mande para os seus amigos, grupo de WhatsApp, Facebook, compartilhe ao máximo. Não se esqueça de deixar o seu like, clicar no botão inscrever-se abaixo para você não perder nenhuma informação sobre as notícias do auxílio emergencial. Vamos agora com o calendário completo e depois algumas novidades em relação ao auxílio emergencial e ao Bolsa Família. Fiquem com os calendários, vamos agora para a tela. Já desejo um ótimo final de semana a todos vocês, muita paz e saúde no coração de todos e continue se cuidando porque infelizmente o vírus ainda está entre nós. Vamos agora então para a tela, sem mais delongas com as informações. Bora lá! Bom galera, temos aqui na tela então o calendário da terceira parcela no Caixa Tem. Poupança Social Digital é o mesmo que o Caixa Tem, certo? E hoje, nesta sexta-feira, dia 25, quem está recebendo são os nascidos em julho. Isso mesmo, nascidos em julho recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. E como eu disse, faltam apenas poucos meses para terminar de receber a terceira parcela no Caixa Tem. Depois começa o calendário de saques. Então amanhã, dia 26, sábado, quem recebe são os nascidos em agosto. Dia 27, no domingo, os nascidos em setembro. E aí a Caixa não faz pagamentos na segunda-feira. E aí na terça volta para os nascidos em outubro, dia 29. E aí finalizando a terceira parcela do auxílio emergencial, dia 30 de junho, para os nascidos em novembro e dezembro. Isso mesmo, pessoal. E aí depois começa o calendário de saques, mas eu vou fazer um vídeo específico, completo, detalhando tudo para vocês a respeito do calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial. Bom, e para o público do Bolsa Família, o calendário é outro, mas também finaliza os pagamentos no dia 30. Então nesta sexta-feira, quem que recebe? Aqueles com o NIS final 7, são quem recebe hoje a terceira parcela do auxílio emergencial, hoje, dia 25 de junho. Isso mesmo, pessoal. E na próxima semana, como a gente sabe, o Bolsa Família não faz pagamentos aos finais de semana. Os pagamentos voltam na segunda-feira, com aqueles com o NIS final 8, dia 28. Dia 29, terça-feira, aqueles com o NIS final 9. E dia 30, aqueles com o NIS final 0, finalizando toda a terceira parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família. E os beneficiários do Bolsa Família não têm dois calendários por parcela. Eles apenas, a partir do momento que cai o pagamento para eles, eles já podem sacar imediatamente. Certo? Então esses são os dois calendários. E vai estar para vocês também na descrição do vídeo aí, no primeiro comentário fixado, com apenas um clique. Você confere os calendários, caso ainda tenha ficado com dúvidas. Bom, e depois de tantas confirmações por todo o governo que vai ser prorrogado, o que falta para ser anunciado esta prorrogação do auxílio emergencial. Tivemos essa notícia, essa matéria em detalhes, e eu vou especificar tudo isso para vocês. Mas lembrando, como eu disse no início do vídeo, é esperado que hoje, Bolsonaro anuncie oficialmente a prorrogação em mais três parcelas. E como eu disse para vocês ao longo da semana, o que o próprio governo informou, os ministros do governo, é que todos os detalhes finais estão sendo finalizados para anunciar essa prorrogação, e que se não for anunciado hoje, será anunciado no máximo, prestem muita atenção, no máximo nos primeiros dias da próxima semana. Mas aqui tudo indica, realmente hoje será feito esse anúncio da prorrogação. Confira então agora o que falta ainda para ser anunciado. Matéria que saiu no site Metrópolis. O que falta para o governo mandar a medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. Então como a gente viu no início do vídeo, o próprio ministro Onyxon Lenzoni não sabe ainda se vai ser por decreto ou medida provisória, mas aqui tudo indica, a prorrogação será feita por medida provisória. O benefício será prorrogado por mais três meses, como antecipou a coluna na semana passada. Embora já tenha batido o martelo para pagar mais três parcelas do auxílio emergencial, como a coluna antecipou, o presidente Jair Bolsonaro não editou até agora a medida provisória que prorroga o benefício. Segundo ministros envolvidos no tema, o governo só quer mandar a medida provisória para o Congresso Nacional após definir o valor do novo Bolsa Família, que começará a ser pago ainda este ano após o fim do auxílio emergencial. Mas, como a gente sabe, o novo Bolsa Família não será tão fácil assim em relação à definição dos valores. O governo está ali relutante e estudando drasticamente tentar chegar no valor de R$300,00, mas como a gente viu, a equipe econômica já informou que é difícil R$300,00, então estão trabalhando entre um valor intermediário de R$300,00 e R$270,00 para ser o valor do Bolsa Família. Então, realmente, essa informação aqui não tenho certeza se vai se concretizar, porque se o governo realmente esperar até que o novo valor do Bolsa Família seja definido, não teremos com certeza o anúncio da prorrogação hoje. Então, não creio que essa notícia realmente seja correta. E o que diz aqui ainda? A ideia do Palácio do Planalto é fazer um anúncio conjunto da medida que prorroga o auxílio e da proposta do novo Bolsa Família, que tudo indica, deve mudar de nome. Então, se for isso mesmo, aí realmente pode ser que aconteça hoje, pessoal, porque seria anunciada, então, não só a medida da prorrogação do auxílio, como também as novas propostas do Bolsa Família, assim como também o novo nome do programa, que deve mudar de nome, não será mais chamado de Bolsa Família, mas, como a gente sabe, será ainda o maior auxílio federal social do governo. O Ministério da Cidadania encontrou fonte no orçamento da União para bancar o Bolsa Família com valor médio de R$250,00. Porém, Bolsonaro pediu para aumentar para R$300,00. A equipe econômica e a pasta da cidadania informaram ao presidente que não há como custear esse montante e buscam fontes para bancar o benefício de R$270,00. Foi o que eu acabei de informar para vocês. Então, hoje realmente é uma data decisiva. Vamos aguardar ao longo do dia por mais novidades. Todos os calendários vão estar na descrição do vídeo para vocês acompanharem e conferir caso haja dúvidas. E fiquem ligados aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações, clique para receber todas as notificações. Isso é o mais importante para que você não perca nenhuma atualização aqui do nosso canal. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, um bom final de semana a todos vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo aqui do canal. Valeu!